Leva, limpa o oceano. Junte os elementos que não pertencem ao oceano. Deslize o dedo na tela para apontar na direção certa. Quanto mais elementos você juntar, mais pontos irá somar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí! A CIDADE NO BRASIL É isso aí! 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí! 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 É isso aí!